Olá, meu nome é Dr. Jude. Você sabe, eu sou cantor e compositor, mas também sou escritor e lanço os meus livros como Jude Van Vieira. Em 2018 eu fui lançar o meu livro de poemas, Rasgos no Véu da Solidão, lá em Paris, na França. Eu vou declamar para vocês, nesse programa lindo da Sinha Aura Lúcia, o poema Celeste. Mais longe que um lugar afastado de mim, além da terra, além do céu, além de seu. Fragmentei-me a ti, esfarelamos plantons no oceano da vida, atravessamos correntes de fogo e gelo, desde o caos perfeito, a ar nebulosa que teu colo gerou, no qual acalmei as explosões de minhas supernovas. Ora, condensando-me, ora, colapsando-me, Fui partícula de ignição de teu corpo, Celeste, Adjetivo de dois gêneros em teu prazer, Poerio, Semente de teus mundos azuis navegantes, Terra para a qual a tua nau jamais velejou.